Olá, eu estou aqui para trazer uma grande oportunidade à sua vida de estar participando de um projeto da Comunhão Cristianaba um projeto chamado Arrecadação de Cobertores você sabia que existem muitas pessoas com necessidades, passando frio? existem pessoas que não tem como se cobrir e o frio está chegando e quero dar a oportunidade a você de trazer um cobertor junte o seu grupo familiar, junte as pessoas, as suas famílias e traga esse cobertor a palavra de Deus diz em 1 João 3,18 que nós não devemos amar apenas de palavras ou de língua não adianta ficar falando eu amo, que nós devemos amar em amor e em verdade e você trazendo, você participando dessa campanha, doando esse seu cobertor você vai estar ajudando este projeto em muitas pessoas que Deus abençoe ricamente a sua vida